A Leixopédia, tudo o que precisa de saber sobre música. Não fizeste o teste antes do programa. Eu não me acredito. Fiz, fiz antes de tu chegares. Chega sempre em cima da hora, acalão. Mas que é a ligação? Ora vê. Não, está ativa. Por que é que não ligaram por Skype? Em vez de telefone? Fica boado a cara. Que ligámos, ó seu burro? Dizeste, temos alto telefone, do Rio de Janeiro. É maneira de falar. Seu Jaca tem um daqueles aos escutadores que parecem telefones até. No Brasil é assim, não é? De fones como cá. Ah, pronto. Não sabia. E era para não fazer publicidade ao Skype. Mas tu foste logo dizer o nome de uma marca. Numa rádio do Estado. Andas a usar, andas. Tu também disseste. Seu Jaca! Querem ver que adormeceu? Mas que horas é que são no Brasil? Cinco e tal. Da manhã. Estou adormeceu. Vou mandar-lhe um toque para o celular, a ver se ele acorda. Pode ser que não esteja no silêncio. Então, e falar de música? Eu não preparei a minha música para nada. Pois é. Hoje era para trazer a música brasileira mais romântica que vocês se lembrassem. Renato, diz lá. A que eu trouxe é a minha menina. Do Timaya? Não sei qual é essa. Dos Mutantes. Nem sabia que esse cantor tinha uma música com o mesmo nome. Se calhar fez foi uma cover até. Melhor cantinho brasileiro romântico à partida é do Timaya. Por isso é que assumi que fosse. Caso pontuais pode ser o Berticardo. Ou Raça Negra. Também pode ser do Raça Negra. E que seja a última vez que te referes ao Timaya como ex-cantor. Ok. Posso falar da minha música? Gostar eu te toco ao seu jaca. Dizia eu. Posso falar da minha música? Não. O tema de hoje é Timaya. Então mas não tinha... Não era, passou a ser. A música mais romântica do Brasil é... Paixão antiga sempre mexe com a gente. É tão de... Sabem qual é? Claro, dava na tieta. Também acho que sei. Mas essa é uma música alegre. Um mela cueca. Ele tem uma que é te fazer chorar. Toda a gente chora ao ouvir. Deve ser, deve. Quem não chora não tem coração. Vamos ter. E quem chorar paga o almoço. A vez já. No seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido. Melhor assim. Me dê motivo. Foi jogo sujo. E agora eu fujo. Pra não sofrer. Fui teu amigo. Te dei o mundo. Você foi fujo. Eu fui o bebê. Agora é tarde. Seu Bruno. Tô aqui. Desculpa. Tava... Tava no banheiro. Agora não dá, Jac. Estamos aqui todos a chorar. Estamos aqui todos a chorar. Vamos lá. Tava no banheiro. Tava no banheiro. Dalíxopédia. Tudo o que precisa saber. Sobre. Música. Fui. Fui.